Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um programa Papo Talento. Se inscreva no canal, bata o sino pequenino, sua audiência é muito importante para a TV MGT. Eu estou aqui com o meu braço direito, Fernandinha. Oi, tudo bem? E aí, tudo bem contigo? Tudo bem. E estamos hoje com uma convidada muito especial, porque hoje nós vamos falar sobre o mundo de modelo, carreira de modelo. E estou com a Luisa França. Oi, tudo bem? Como é que você está? Estou muito bem, Miguel. Legal. A Luisa tem uma história muito bacana, incrível, participou já do Projeto Passarela. Era muito novinha e eu era muito magrinho. Eu também. E faz tempo isso, né? Faz 14 anos que eu participei do Projeto Passarela e foi assim um divisor de águas, porque foi quando eu tomei coragem, perdi um pouco a vergonha de realizar o sonho que eu tinha desde criança, na verdade. Mas como eu tinha vergonha de falar e eu sofri a bullying na escola, eu falei assim, quer saber? Eu vou participar. Isso com quantos anos? 14. 14 anos. E você já queria ser modelo? Você já tinha esse modelo? Ah, desde quando eu tinha uns 7, 8 anos. Eu já sabia andar de salto com 8, 9 anos, porque eu usava os sapatos da minha tia e eu já sabia... Ah, e você ficava desfilando? Não, eu já sabia. Maquiagem, ela também já me passava várias informações. Aí eu já era um mini projeto. Já, quer dizer, já estava escrito que você ia seguir isso, né? Desenhando. É, eu sempre gostei, sempre quis. É, me lembro também como quando eu tinha essa intenção no meio artístico, eu estava lá, né? Já com meus 5 aninhos de olho, né? Nas passarelas. É impressionante, parece que é um sinal, né? Já é evidente, né? Já encanta, né? É, bate muito forte. Você vê luzes, você vê aquela coisa toda, é muito bacana. Sim. E essa coisa toda de nos rotular é terrível, né? Porque o que parece esquisito na escola, eu também sofri apelidos e uma série de coisas. Sim. Porque imagina um garoto dando aula de modelo e todo mundo pegava no pé, julga, né? E isso te incomodou bastante, né? Ah, incomodou, assim. As pessoas sempre... não foi tão grave, assim, mas as pessoas sacaneavam muito. E eu lembro que tinha aqueles caderninhos de respostas, aí falaram assim, o que você quer ser quando você crescer? Eu escrevi modelo. Aí eu lembro que uma menina pegou, leu e começou a rir muito alto e começou a jogar o caderno para as outras pessoas lerem. E todo mundo, ah, ela quer ser modelo. Você é modelo. E aí eu fiquei, eu tinha uns 11. Mas é horrível. É, pode jogar. É, é uma hora. Aí deu uma, né, tipo, ah, não, 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 não. Talvez não seja isso, não sei. Porque eu não fui aceita, né? Na sociedade em que eu vivia, que era a escola no momento. Luísa, dentro dessa cronologia aí, eu tenho que entender um pouquinho, né, da tua vida. Então, aos 14 você teve essa passagem do projeto Passarela. E depois, o que que rolou? Aí eu decidi ficar estudando mesmo, não quis fazer mais material, eu vou ficar em São Paulo. E aí quando eu tinha uns 17 anos, teve outra oportunidade para ir para São Paulo, fiz algumas Polaroids. E eu falei assim, ah, mas estou terminando o colegial, prefiro estudar, né? Isso foi a minha escolha, minha escolha. E aí, uns dois anos depois eu tive filho, uns dois, três anos depois. E aí logo eu comecei a fazer faculdade. E aí teve uma outra oportunidade também, mas internacional. E eu falei assim, ah, só se for para a temporada de um mês. Eles, é no mínimo três meses. Eu falei, então não. Por causa que você estava com o filho. Mas eu ia fazendo freelancer sempre aqui, como maquiadora, como modelo. Trabalhava numa produtora de TV aqui em Londrina. E eu fui fazendo, assim, como um hobby, né? Você teve filho com 21 anos. Com 19. Com 19 anos. Tive filho com 19 anos, mas eu sempre fui fazendo isso, porque eu sempre gostei muito. E aí um ano e meio atrás, mais ou menos, um manager internacional entrou em contato comigo, assim, pelo Facebook. Eu nem uso o Facebook. E eu vi que tinha as pessoas, assim, de confiança, que tinham contato dele, que já haviam viajado. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ouvir o que ele está falando, o que ele tem para dizer. Aí eu falei assim, quer saber agora ou nunca? Meu filho já está numa idade legal, ele é super próximo do pai dele. É agora. Vou. Comecei todas as papeladas. Nossa, que mudança. Foram seis meses de preparação. Que um pensa assim, né? Ai, vai viajar para fora daqui um mês, dois meses. Não, tem bastante coisa para resolver. Não, organizar visto, uma série de coisas. Não, mas é a tua rotina aqui, né? Sim, tinha que deixar tudo certo e também planejar para ficar tudo certo para você ir tranquila. Então, em janeiro de 2018, eu embarquei para a Índia e eu retornei dia 8 de setembro de 2018. Super recente, agora. É. E conta para mim um pouquinho, eu me lembro de uma amiga que foi para a Índia, ela ficou dois meses. Bom, ela voltou zen, né? Eu não. Alô, 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 alô Dodi, você ficou dois meses na Índia? A Dodi ficou dois, três meses. Aí voltava zen, zen, assim. Ela foi para a montanha, né? Foi para a montanha. Não foi o teu caso. Não. Conta um pouquinho a tua experiência da Índia lá. Ai, gente, não sei nem para onde que eu pensava. Eu acho assim que é um país mais doido do que pode ter, porque é muita coisa, é muita informação. Quanto tempo lá? Eu fiquei ao todo, ao todo sete meses. Sete meses. Mas antes você nunca tinha saído fora do Brasil para fazer algum trabalho. Não. Não, foi o primeiro. E aqui você não ficava com um trabalho fixo de modelo. Você só ficou com o freelancer e tudo. Sim. Tá. Daí você decidiu tentar, então, a carreira internacional direto. Direto. Entende? Você já foi para um outro topo, né? Já pegou. Já pegou ponte aérea. Bom, para um lado bacana que foi madura, né? Claro. Ah, e sim, esse é um ponto que eu acho muito interessante, assim. Que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Eu me vejo assim, por exemplo, eu não quis ir quando eu era adolescente para o São Paulo, porque eu sabia que eu não tinha maturidade. Sim. Para enfrentar aquilo no momento. Porque é muita experiência diferente para vocês, né? Sim. E agora eu falei assim, nossa, eu já sou mãe, né? Já passei por tanta coisa, trabalhei na produtora de TV, sei. Uma coisa muito importante, o inglês, né? Eu sempre me identifiquei com o inglês, o oposto do espanhol, não me dou bem. Então, eu sempre busquei saber, eu já falava inglês, eu entendia mais do que falava, mas eu já cheguei lá falando e ficou todo mundo assim, como assim você fala inglês? Porque, infelizmente, brasileiro tem esse estigma lá fora de que a gente não fala inglês. Sim. Não só isso e outras, né? Bom, esses dias veio o Eli falar sobre isso em inglês e parece que 3% só da população brasileira fala inglês, né? Então. E na Índia você pega um Uber e eles falam inglês. Isso foi o que te ajudou muito também, né? Muito. Assim, o carisma do brasileiro ajuda muito. Mesmo quando você não fala, muitas vezes eles gostam muito do nosso jeito. Realmente, tem essa mágica. O brasileiro tem essa mágica. Mas se você fala inglês, você pode conseguir mais trabalhos, né? Não tem como negar. Mas é uma vantagem, né? É, não tem como negar. Então, se você é nova e, ou não também, você realmente quer uma carreira internacional ou ter essa experiência, dá um deixe pra depois, porque o inglês é realmente extremamente importante. Prioridade, né? E você fez... Qual a sequência? Você fez Índia? Índia foi a primeira. Índia. Aí eu passei 2 meses no Vietnã, julho e agosto. E aí eu voltei pra Índia, mas como holiday. Passei. Fiquei 3 semanas e voltei embora pro Brasil. Luísa, mas você foi sozinha pra Índia? Quando você foi? Só voltando. Por coincidência, eu fiz um pouco independente, né? O meu voo, geralmente, a agência... Depois é descontado, né? Mas eu fui por conta, nesse sentido. E por incrível que pareça, tinha 3 meninas da mesma agência, ainda no mesmo voo que eu. Ai, que bom. Então, assim, nós nos encontramos em São Paulo e a gente enfrentou atravessar meio mundo juntos. Graças a Deus. Melhor, né? Mas eu voltei sozinha. Aí o resto eu fiz tudo sozinha. Qual agência você foi pra lá? O manager brasileiro, você diz Soto Models, o Eder Assis. Legal. Ele é de Goiânia. Bacana. Não, Eder... Ai, eu conheço. Agora, você me falou, eu não conheço, Eder. Obrigado aí por todo o apoio, Luísa. Ai, Eder, você me sabe muito. Bacana, bacana. O Eder até trabalha com o Rafael. Eu não conheço o Rafael. Trabalha junto lá. Mas muito obrigado, Eder, pelo todo o apoio. Ele é muito atencioso, realmente. Bacana, bacana. E, Luísa, o que eu quero te perguntar agora... E os perrengues lá fora, tá? Agora eu quero... Sobre a concorrência, essa coisa toda de modelo. Você teve problemas? Ou só foi tudo lindo e maravilhoso? Até, assim, perto do que você imaginou e o que realmente aconteceu. Porque eu acredito que você é fantasiado, de alguma forma, né? É, porque você deve ter participado de vários casts, de muita coisa. Como é que foi? Sim, sim, sim. Não, lógico que, assim, por eu já ser mais velha, né? É, mais madura. Eu fui jamais com o pé no chão. Mas, assim, o que deixa muito confuso é que você acabou de chegar naquele país. Cada empresa gosta de um casting diferente. Então, até você se adaptar, a hora que você tá pegando o jeito... Tá perto, assim, um pouco de você ir embora. Já faz uns dois, três meses que você tá lá. E que você tá pegando o jeito da rotina de pegar um Uber, de pegar um metrô. Daquela empresa gosta mais assim. Só que, assim, como eles têm muita plataforma, muito e-commerce, muitos designers. Eu acho... Eu não acho que fica tão competitivo. Igual aqui no Brasil, eu sinto que o pessoal não quer investir muito no mercado. Sim. Você acha que isso foi até um diferencial pra você tentar carreira internacional e não nacional? Foi. Foi assim, uma... Lá, infelizmente, você tem mais chance. Por incrível que pareça. É, uma coisa muito legal do mercado internacional, pelo menos na grande maioria, é que as pessoas pagam direitinho, né? Exato. Então, você vai fazer, às vezes, um evento aqui no Brasil, demoram lá seis meses pra você receber. Ah, não há seis meses. Então, não é numa totalidade, mas alguns eventos demoram seis meses pra pagar alguns talentos. Mas é muito bacana, eu acho que a precisão, a ética, como eles respeitam o profissional lá fora, eu acho que é um dado legal. Apesar, assim, o indiano é muito enrolado. Tanto pra qualquer sentido. Pra você pegar um Uber, pra você estar no estúdio e começar as fotos, mas ele, sobre isso de trabalho, eles realmente fazem a parte deles. Quando, por exemplo, as agências têm modelos que, às vezes, muito e-commerce pega assim, ah, vou te pegar por um mês seguido, quase todo dia. Então, assim, às vezes eles pagam por mês, daí faz um reacordo ali, né? Sobre a forma de pagamento. Mas é tudo certinho, sim. E o preço não é tão diferente do Brasil, os cachês. Só que, assim, é com mais frequência e eles pagam certo. Então, tem mais oportunidade de trabalho. Sim. E, assim, tem mercado pra vários perfis diferentes também lá. Não tem isso muito de altura, de medida. Lógico que tem... Tem que ter um padrão, né? Sim. É, porque você não é alto, você tem 1,72m. Tem 1,72m. E mesmo com 1,72m você conseguiu grandes oportunidades. Isso nem foi meu problema. Eu fui num fashion show, assim, eu não vou me lembrar o nome dela, que eu tenho um pouco de dificuldade com o nome indiano. Mas, assim, ela faz um monte de produção da Vogue, Indie e tal. E ela me selecionou, assim, de cara. E as indianas, elas não levam muito a sério. Elas ficam conversando meio bagunçando, assim. E as brasileiras, assim... A gente era mais respeitoso, assim. Então, as brasileiras não dependem de... Ah, se você tava com um pouco de barriguinha, se você não é tão alta. Se você fez seu trabalho bem, se você fez a sua parte, prestou atenção, tava ali pra trabalhar. Não tem erro. Financiaramente, valeu a pena essa tua experiência? Não ainda. Não ainda. Eu acho, assim, que depende muito. Por exemplo, o tanto que eu recebi, eu tive que pagar muita coisa em aeroporto. Por exemplo, sempre tem alguma coisinha. Ah, a sua mala não estava inclusa. Não, não. Uma surpresinha. E também, assim, eu fui ver muitos lugares. Com o dinheiro semanal que eles dão, que a gente chama de pocket money, você come, faz as coisas básicas. Mas, por exemplo, se você tem um dia de folga, você quer ir num templo, comer em algum lugar, conhecer. É interessante, assim, você ter um pouquinho mais de dinheiro. Você levar um pouquinho. Não precisa de muito. Sinceramente, porque a moeda indiana, assim, é barata. E lá é muito barato. Sim. É porque tem muita menina jovem que recebe pocket money e come fruta e miojo. Aí sobra dinheiro pra ir no templo. Sim. Mas você priorizou uma boa alimentação, tudo. Sim. Sempre. Elas sempre passavam mal. Elas estavam comendo miojo de fruta, água de coco. Mas por elas mesmas ou você acha que é por uma exigência? Tinha uma colega em especial que era a manager dela. Ela falava assim, você tá gorda. Eu juro por Deus, assim, eu não tava acreditando como aquilo podia estar acontecendo. Porque a menina era a mais magra do grupo. A gente morava em uns nove, no apartamento. E... Todo mundo organizadinho. Não, e a gente cuidou dela. Porque, assim, ela não tava em condições emocionais, psicológicas de estar ali, entendeu? E ainda sofrendo essa pressão da alimentação. Sim. E na Índia, assim, as modelos indianas, elas são magras. Mas todas têm muita barriga. E isso nunca foi um problema na Índia. Na Tailândia também, eles não ligam muito disso. No Vietnã também não liga muito, não. Bom, gente, esse é o Papo Talento com a Luísa. A França tá muito bacana, que ela tem uma história fantástica. E diferente de muitos modelos, que não foi tão jovem assim pra fora do Brasil. Mas, por um outro lado, foi bem mais madura. Eu tenho certeza que aproveitou muito mais essa viagem, essa experiência. Que só tá começando de muita coisa legal. Tá muito bacana o papo, né? Muito legal. E nós vamos pro próximo programa, semana que vem, falar um pouco mais agora dos perrengues aí que aconteceram nessa experiência da Luísa. E eu quero que a Luísa também passe várias dicas do que fazer e o que não fazer dentro de uma carreira de modelo aí. São dicas muito bacanas pra você que pretende seguir essa carreira. Tá bom? Um abraço e até o próximo programa. Um abraço e até o próximo programa.